A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O castelo é então construído e expandido E imediatamente a vila começa a ter também A receber os seus primeiros voadores E isto é de mais evidente Quando em 1180 Ainda no reinado de Dom Afonso Henriques A infanta Dona Teresa Dá então a primeira carta de foral a Orem A carta de foral é um documento antigo Que portanto nos dá uma boa ideia De organização do território E também até da primeiro modelo penal Chamemos-lhe assim Configurando então a criação do Conselho de Orem Nessa carta de foral estão todas as regras Mas também todos os direitos Que são dados à povoação Partido disso Orem não mais para de crescer E de se desenvolver Sabemos que portanto O foral é confirmado já no século XIII E que inclusivamente torna-se condado No século XIV Entre as figuras mais ilustres Como o título de Conde de Orem Vemos o famoso João Fernando Zandeiro Como segundo Conde de Orem Por volta de 1384 E depois então já D. Nuno Alves Pereira Com o título de III Conde de Orem Que após a vitória Sobre a Atalha de Algebarrota Passa em Orem Onde confirma então Para si O título de Conde de Orem Dado por D. João Mestre de Vis É sem dúvida no entanto O neto D. Afonso O IV Conde de Orem Aquele que mais marca De forma mais evidente Vai deixar aqui na nossa Antiga Vila Medieval de Orem Deve-se a ele A construção por exemplo Do passo E dos torreões Que completam O conjunto Fortificado E apalaçado Do castelo de Orem Esta parte mais apalaçada Do século XV De estilo Provavelmente italiano Toscano Que vem então Engrandecer ali A zona do castelo E da vila A fonte gótica Que também iremos visitar A igreja Que se tornaria Uma das mais antigas E maiores colugiadas Do país Assim como uma série De outras obras Que ainda hoje podemos Admirar aqui Na Vila Medieval de Orem O castelo e a Vila Medieval Não param de crescer Então como disse E vão sofrer Por múltiplas Transformações Aqui deste lado Portanto temos este Jardim magnífico Onde atrás Podemos ver ainda Aquilo que seria A antiga muralha Da Vila Medieval de Orem Que daria Proteção A todo o entorno Da vila Sabemos também Que lá em cima No castelo Foram muitas as doações Feitas a rainhas De Portugal A rainha Dona Méssia Lopes de Aro Aliás Terá estado Encarcerada Numa das torres Do castelo Da Vila Medieval E daí Uma dessas torres Ainda hoje Ter o nome Da rainha Segundo a tradição A torre Dona Méssia Recuando ainda mais No tempo E tentando buscar aqui As origens Do próprio nome De Orem Sabemos que muito Provavelmente Embora não com toda a certeza Abedegas teria sido O primeiro nome da vila Mas também Muito cedo Aparece o nome de Auran Durante algum tempo Acreditou-se que Auran poderia vir Da palavra latina Auro Portanto Ouro em latim E teriam sido aí Os romanos Principalmente os primeiros Mas Também há Outras Outras teses Que os etimologistas Apontam Para ser o Aran É uma palavra Berber Ou muçulmana Moura Que daria então O nome aqui A Orem Sabemos que também Muito cedo O território Começa a chamar-se De Auran E terá substituído Então Desde aí O nome de Abedegas Para Orem No entanto As lendas E a própria Tradição oral Popular Não foi alheia A este debate E então Introduzem-se aqui Aquelas que são As lendas mais conhecidas De Orem Uma Que conta-nos Que segundo Uma das versões Dom Afonso Henriques A batizar a terra E que no dia Da toma do castelo Da reconquista do castelo Terá dito Aos seus cavaleiros Para orar Orem E daí então Terá ficado O nome De Orem A mais conhecida E a mais acarinhada Entre a população É sem dúvida A história Da Moura Cristã Da Fátima Que também foi Oriana E então Conta-nos esta lenda Que Gonçalo Irmingues Um cavaleiro Da corte Dom Afonso Henriques Conhecido pelo terrível nome De Traga Mouros Porque por isso A sua especialidade Seria precisamente A guerra Contra o inimigo da fé E Numa das suas Sortidas Ao sul Do território Terá encontrado aí Uma bela Moura Que se chamava Fátima Uma princesa E daí Terá trazido Primeiro como espólio de guerra E depois Encantado com a sua beleza Terá então decidido Casar Com esta mesma Bela Moura Muçulmana Desde daí Portanto Eles estarão vindo Pela zona sul Do território Atravessando ali A Serra de Aire Cresce Aí ela terá ficado Por algum tempo E depois de feitos Os preparativos Para o matrimónio Vêm então Aqui Para a Bedegas No entanto É um romance Que não dura Por muito tempo Moura Acaba por Aduir ser E Gonçalo Domingos Muito triste Também Acaba por ir Para um convento Diz-nos a história Diz-nos a história Que na altura Do casamento Para se fazer Um casamento Católico Próprio Ela primeiro Teve que ser Batizada E terá mudado O seu nome De Fátima Para Oriana E então Diz a tradição oral Que o povo Que gostava muito Desta princesa Começou a chamar Terras de Fátima Por onde ela Entrou pela primeira vez Onde hoje está Fátima E terras de Oriana E então mais tarde Oriana Aurém Aqui onde ela Foi batizada E convertida E daí então O nome À terra Após uma época De grande crescimento E que atesta Portanto A grande importância Estratégia Estratégica E geopolítica Que este castelo E esta povoação Tinham Nesta zona Do território português Onde de facto Como podem ver Temos toda esta vista Sobre os diferentes pontos A Vila Medieval No entanto Vai sofrer Imenso Com o terramoto De 1755 Não escapa De todo em colme Ao desastre Do primeiro de novembro Do século XVIII E boa parte Da Vila É subejamente Destruída Não só da Vila Como também O território Que fazia parte Do concelho De Ourém Quando a Vila Se começa a reerguer Contudo No entanto É apanhada No meio Das invasões Napoleónicas Portanto Entre 1808 E 1810 As invasões Francesas Vão assolar Completamente O território Português E a Vila De Ourém Não escapa À cobiça Dos exércitos Napoleão Ocupam Entram Dentro da Vila E há notícia De muito Do rasto De destruição E pilhagem E morte Que é deixado Não só Aqui na Vila Medieval Mas também Mais uma vez No território De Ourém Posto isto Também Com os confrontos Das lutas Liberais Aos poucos A pequena Aldeia da Cruz Situada no Val Aqui Mesmo por trás De mim E que se vê Muito bem Desde aqui Do topo Da Vila Medieval Vai receber Muitas destas Pessoas Que vão fugir E mudar A sua residência Do topo Da antiga Vila de Ourém Para então Para o Val Para a Aldeia da Cruz Começa a surgir Imediatamente Um movimento Na Aldeia da Cruz Por uma maior Autonomia E até independência Da antiga Vila de Ourém Que surge logo Com a criação Da freguesia Nossa Senhora da Piedade Separada Das Misericórdias Da antiga freguesia De Ourém Com sede Aqui na Vila de Ourém E depois Inclusivamente Com o próprio Assinatura Do Alvará Da criação Da Vila Nova De Ourém E da elevação Da categoria De Vila Da Aldeia da Cruz E a sede Cabeça de Conselho Passando então A denominar-se Vila Nova De Ourém A Vila Nova De Ourém Passa então A ter um exponencial Crescimento Enquanto que aqui A antiga Vila Vai aos poucos Perdendo Serviços População E inclusive Até definhando Contudo No final Do século XX E no princípio Do século XXI Dá-se Um breve Renascer Desta Vila Medieval Com um incremento Do turismo A Vila Nova De Ourém Acaba Por se juntar Novamente A antiga Vila De Ourém Ao seu lugar-mãe Com a elevação A categoria De cidade E a junção Então Das duas Populações Numa única Área Urbana